O Reino Unido reabriu nesse último domingo a sua embaixada em Teheran, capital do Irã, após quase quatro anos de fechamento. Durante uma cerimônia, na presença do chefe da diplomacia iraniana, Mohamed Azarif, o secretário britânico das Relações Exteriores, Philip Ramon, reabriu a embaixada do Reino Unido em Teheran. A representação diplomática havia sido fechada em novembro de 2011. Na ocasião, centenas de estudantes invadiram o prédio, queimaram a bandeira do país e proibiram a saída de funcionários para protestar contra as sanções imposta por Londres à economia iraniana. A reeleição do presidente do Irã, Hassan Hawani, e o recente acordo entre o programa nuclear do país, fechado há pouco mais de um mês, levou a uma quebra significativa do gelo diplomático. Segundo o britânico Philip Ramon, a reabertura da embaixada é um passo fundamental para melhorar as relações bilaterais. Espero que, no futuro, a confiança em ambos os lados seja reconstruída de forma que nos permitam ter relações mais construtivas na região, afirmou. Ramon é o primeiro chanceler do Reino Unido a visitar o Irã desde 2003. Inicialmente, a embaixada britânica em Teherã terá um pequeno número de funcionários e serviços consulares limitados, mas as autoridades esperam alcançar o status de embaixada nos próximos meses. A embaixada do Irã, em Londres, foi reaberta simultaneamente. O chefe da diplomacia iraniana afirmou que o país está preparado para se envolver com todos os seus vizinhos, sem excluir ninguém. Acreditamos que a exclusão não pode ser praticada nesta região e devemos enfrentar os mesmos desafios para melhorar os padrões de vida da população. Terrorismo, estabilidade regional e o avanço do grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque estão entre os desafios que a Grã-Bretanha e o Irã devem se preparar para trabalhar juntos. Terrorismo, estabilidade regional e o avanço do grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque